Fifeiros e Fifeiras, aquele abraço pra vocês. Hoje eu tô em casa falando diretamente do meu estádio, Santiago Bernabéu, em um dia de tempo bom em Madrid. Eu sou o Thiago Leifert, tô aqui junto e misturado com Caio Ribeiro, que faz os comentários. Hoje tem Real Madrid contra Barcelona. Mais um jogo e eu tô sempre feliz por trabalhar aqui no FIFA. Principalmente quando quem tá no controle sabe o que tá fazendo. Bola aberta na lateral. Soares. Tá aí o time galáctico do Real Madrid pra hoje. Eles vão jogar no 4-5 ofensivo, é um 4-2-3-1 na prática. Um esquema que tem seus riscos, né Caio? Tem sim, Thiago. Se a segunda linha de meio campo esquecer que precisa marcar também, aí não dá certo. Os três jogadores dali não podem pensar que são atacantes. Deve sair o chuveirinho. E veja aí a escalação do Barcelona pra hoje. Griezmann. Soares. Arthur. Messi. Soares. Que passe do Soares. Bola bloqueada no meio do caminho. Trouxe. Hazard. Uma grande chance pra contra-atacar. Tem que aproveitar o contra-golpe. Hazard. Hazard. Ticlo. Gol. Uma jogada muito bem armada contra-ataque rápido. Nota 10, Thiagão. O time foi muito consciente pra aproveitar a desorganização da defesa. Foi perfeito na construção da jogada e na hora de finalizar. Dembélé. Vai com ousadia. Vai com confiança. É a chance de empatar o jogo. E tá dentro da caixinha. Gol. Assim fica difícil da torcida comemorar. Tão pouco depois de fazer o gol, o time vê de novo a vantagem sumir. Gol. O time adversário ainda tava comemorando e o placar já tá empatado de novo. Toni Kroos. Sérgio Ramos. Carvajal. Varane. Modric. Kroos. É o Real Madrid no ataque. Eden Hazard. Não pode perder pra tirar o empate. E quase que ele marca de novo, Caio. Ele tá com confiança. Isso sempre ajuda. O Real Madrid, assim como todo grande clube, tem um tour completo aqui no estádio Santiago-Bernabéu. É bem legal. Muito legal, Thiago. Rebateu o Courtois. Bola tá viva. 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 Faltou capricho, perderam a bola. Sérgio Busquets. Arthur. Que interceptação. Ótima leitura de jogo. Hazard. Veio. O time entra no campo de ataque. Messi. Griezmann. Olha o Griezmann. Vai fazer. E o Barcelona guardou na caixinha. Gol do Barça. Chegar, o goleiro até chegou. Mas o toque dele não foi suficiente. A bola entrou do mesmo jeito. E o Barcelona agora tá na frente no placar. Segura aqui lá. Vem Real Madrid. Bola roubada na lateral. Agora eu quero ver. Bola começa. Quem é que segura? Boa chance pro cruzamento. Ótimo. Portoa deu rebote. A bola tá em jogo. Marcelo. Sérgio Ramos. Tocou na lateral. Boa abertura. Que lançamento do Hazard. Vixe. Nossa. Que impedimento duvidoso. O gol tava desenhadinho. Messi. O gol. Semedo. Sérgio Busquets. Griezmann. Jordi Alba sozinho. Jordi Alba sozinho. Muito espaço pela lateral. final. O time roda a bola no ataque. Tá em busca de espaço. Adivinhou o que o adversário ia fazer. Cortou o passe. Primeiro tempo do clássico bem perto do final. Pelo jeito o Barça vai pro vestiário na frente. O treinador do Real Madrid tá vendo o jogo. Tiagão sabe o que tá errado no posicionamento da equipe. Não tem nada definido ainda. A gente conhece muito bem o poder de recuperação dos galácticos. Deu certo a pressão alta pra recuperar a bola. Luiz Suá ficou sozinho com o goleiro. Gol, gol, gol. Aquela roubada de bola ali não tem perdão, Caio. Não tem mesmo, Tiago. A marcação tava muito alta. Tchau, 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 tchau.